Sei que você deve estar em outros braços, o cara nem imagino quem ele é Olá amigos, olá amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal, no nosso JNTV E hoje não é novidade, mas vamos falar do cantor Cristiano Neves, continua hospitalizado no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo Ele está sempre aí interagindo, já está bem melhor, o seu quadro de saúde deu uma melhorada, ele está mais motivado Os últimos vídeos, postagem, ele estava um pouco pra baixo, estava sobre efeito de medicamentos E realmente você quando está hospitalizado, enfermo, você não está aí pra dar boas risadas, aparecer com uma carinha boa Foi o caso do Cristiano que não conseguiu realmente estar com uma cara boa Quem está no hospital realmente só o fato de estar no hospital já é um trauma pra todos nós Bom, o assunto de hoje é motivação do cantor, porque motivação, positividade, carisma E ele também, no finalzinho do nosso vídeo aqui tem a cereja do bolo que eu não vou revelar agora Pra você assistir o vídeo até o final Bom, quando se fala de positividade, de entusiasmo, de alegria É porque o ser humano está muito feliz, né? E o Cristiano realmente estava muito feliz antes de ser hospitalizado Eu digo isso porque ele gravou um vídeo, né? Falando da agenda de shows, né? Muito bonito, bem trajado, bem vestido, né? Com a pele boa, né? Estava muito motivado mesmo, né? Com essa questão de voltar aos shows agora no próximo dia 26 do mês de novembro Então ele gravou um vídeo, né? E esse vídeo ele fala, inclusive vou colocar o vídeo aqui pra vocês Estão acompanhando aqui o canal JNTV E de repente você está caindo agora nesse vídeo, não é inscrito, inscreva-se Deixa o seu like, deixa o seu comentário e pode fazer uma aposta, viu? Eu vou mandar um alô pra você, eu vou fazer um agradecimento lá com certeza Porque eu respondo todos os comentários lá do nosso vídeo Então o Cristiano Neves, ele é um cantor que além de ser uma pessoa conhecida no Brasil inteiro Um artista que todo mundo gosta, homem, mulher, adulto Todos gostam do Cristiano Neves Ele é uma pessoa, o artista, né? Na verdade, ele é uma pessoa muito visionada Você está sempre querendo saber dele Você está sempre querendo ter notícia deles E isso é importante Você está sempre querendo ver notícia dele E isso é muito importante para os fãs As pessoas que amam de verdade Mas o Cristiano, no final eu vou revelar a cereja do bolo Nós seres humanos, nós temos um defeito muito grande De contar os nossos projetos De contar as coisas que vamos realizar Para as pessoas que têm energia negativa Isso é óbvio, né? Se você conta, olha, um passeio Para uma praia Uma viagem que você vai fazer com a sua família Uma pessoa que tem energia positiva Uma pessoa que gosta de ver as outras pessoas felizes Isso faz bem Mas se você conta um projeto Para uma pessoa Ou uma viagem, um carro novo Tem inveja, né? Aquela vizinha fuxiqueira Aquele vizinho fuxiqueiro Aquele vizinho Que não olha para a grama do quintal dele Só vê a verde na sua Então Vamos parar, né? De contar As nossas Os nossos segredos Os nossos projetos Os nossos sonhos Para esse tipo de pessoa Para esse grupo de pessoa O grupo A e grupo B O A seria o grupo de pessoas Que desejam o bem para a gente Então é importante A gente saber disso Mas no caso do cantor Cristiano Neves Ele precisa realmente contar Tudo o que ele vai fazer Porque ele precisa do público nos shows Ele precisa das pessoas ao seu redor Ele precisa que cada um da gente Manda aquela mensagem, né? De otimismo, né? Aquela mensagem de fé Aquela oração que eu pedi aqui E todos fizeram, né? É muito interessante Mas eu vi lá Alguns comentários Que eu mesmo apaguei E vou apagar sempre Comentário maldoso, né? A respeito do cantor Desejando a morte Enfim, isso é coisa ruim Isso é coisa que a gente não pode Nós não podemos desejar Por quê? A pessoa que deseja uma coisa dessa Para um cantor Que talvez nem conheça pessoalmente Essa pessoa não é do bem, né? Então essa pessoa nós não podemos contar Os nossos projetos No nosso caso, né? Daqui do outro lado Mas no caso do cantor Cristiano Neves Ele tem que divulgar a agenda de show Enfim, ele tem que fazer isso Porque ele precisa do público Em seu choose, né? Mas é importante a gente filtrar Esse grupo A do B Para a gente não ficar Jogando, né? Os nossos sonhos Aos nossos projetos Eu vou contar uma história Muito interessante aqui Isso aconteceu comigo Eu comprei Uma Exporte Ano 2012 Zero quilômetro E tinha um Na minha cidade andando Que eu ando bastante No comércio, né? Eu sou uma pessoa popular E trabalho com Departamento Comercial de Vendas Daí no senhor é que trabalho Que é rádio, né? Rádio Cidade E... Não, na época era televisão Não trabalhava na rádio, não Era TV Record Essa pessoa, onde eu parava Ela parava atrás Eu não dava tempo Porque era muito corrido Não dava tempo de conversar Até que, enfim Esse ser humano Chegou em mim e falou assim Olha, esse carro que você comprou aí É um carro muito perigoso Ele quando capota Ele pega fogo Ele incendeia Não foi legal o negócio que você fez Eu simplesmente falei pra ele Olha, meu amigo Comprei com o meu dinheiro E esse carro está abençoado Não vai acontecer Nada comigo E nem com a minha família Se aconteceu com outras pessoas Foi o destino dela Enfim Mas não é culpa do carro O carro não sai tombando sozinho Foi o que eu expliquei pra ele Então, isso A gente tem Que filtrar Porque tem muita gente boa Olho bom E olho gordo Você que toma seu tempo Pra ir lá no canal Qualquer canal Não é só do Cristiano Neves, não Pode ser o meu De outro colega Do YouTube Pra ver um vídeo Que aqui por trás Aqui tem toda uma produção Tem iluminação Tem câmera Tem um computador Que eu vou editar Tem esse cenário retrô Tem toda uma estrutura Todo um gasto Pra gente criar com carinho Aí você vai lá Escreve um comentário maldoso Escreve uma coisa ruim Pelo amor de Deus Vamos parar com isso É perda de tempo Perca de tempo sua Faça uma oração Ao invés disso Peça a Deus Pra iluminar o seu caminho Ou o seu canal Se for um YouTuber Também que está começando E não tem o sucesso Que a gente tem Ou outros tem também Então é isso Mas vamos voltar De novo Para o cantor Cristiano Neves Antes de ser internado Ele tão entusiasmado Ele gravou um vídeo Contando como é que Seria né Esses shows Que ele iria realizar Claro Em São Paulo Olá gente Beleza Cristiano Neves Está chegando o dia Dia 26 agora O Recanto Gaúcho Praça da Árvore Viu Cristiano Neves Um grande show Pra você curtir aí Não perca São Paulo Viu É dia 26 agora Praça da Árvore Recanto Gaúcho Cristiano Neves Com você Até lá Valeu Aqui nós temos Mais um vídeo Mais um vídeo Do cantor Convidando Abraçando as pessoas Pedindo que você Compareça Ao shows dele E você também Vai ter oportunidade De ver Aqui No nosso canal No JNTV Vamos rodar Oi meu Brasil Querido Beleza Cristiano Neves Tudo bem Olha aqui Olha eu aqui Deu uma subidinha As meninas Estavam Perguntando O Cristiano Neves Deu uma subida Do histórico Do histórico Tudo bem Gente Como é que está Tem empurrado É todo mundo Tudo bem As meninas Lá de Da Bahia Pessoal da Bahia Abraça aí Viu Pessoal do Do Kawai Do Tik Tok Do YouTube Facebook Grande abraço Viu Aqui do cantor Cristiano Neves A todos vocês Viu Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção Tudo de bom CD Estou aqui Com a Marina Aqui A Marina Aqui Solve aqui Marina Olha ela Cantora e compositora A Marina Olha lá Cantora e compositora Viu Olha lá Grande Marina Tacou a pocinheira Para não cortar Cortar as coisas Aqui Ela gosta de cortar As coisas Gosta de puxar Fio Gosta de meter O dente Né Aí a gente Tira A noite Né Marina 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 Que falou Que tem cantado Muito Viu Gente Tá calor Porque não tá sol Aqui Né Mas é a Marinex Aê Beijo Tudo bom Para todo mundo Aí Felicidades Saúde Para todos E todas Viu Agora sim Chegou a cereja Do bolo Né Eu deixei Para o final Para você assistir Junto comigo Aqui Talvez você já tenha Assistido também Em outros canais Mas aqui a gente Fala com mais Entusiasmo Com mais propriedade E este recado É para você Né Que tá desejando Aí o mal Para as pessoas Né E não consegue Enxergar o sucesso Do outro Você não faz sucesso Cristiano Neves Ele deu um recado Muito legal Para aqueles Que fizeram comentário Lá No canal dele Cristiano Neves Oficial Agora sim A cereja do bolo Pode rodar Ei invejoso Você não me mata Não invejoso Estou ativa De novo Viu Eu tenho aquele lá Lá em cima Por mim Invejoso É Você não mata Não Viu Ele é muito forte Meu Deus É muito forte É Tá bom Você matou A de mim Mas eu Você não mata Não Viu Tá bom Deus tá comigo Deus tá comigo Deus tá comigo Alei invejoso Beijo pra você Ó Carro novo A viagem pra praia A casa nova Enfim Qualquer coisa Que você for comprar Eu não acreditava Mas a psicologia Também explica isso Né A gente tem que Conversar Contar Os nossos projetos Primeiro Pra Deus Eu havia esquecido isso Primeiro você conta Pra Deus Pra Jesus E pra Deus E depois você conta Pra sua família Né Aí no caso Do Cristiano Não Ele é um artista Ele tem que expor As suas ideias Para as pessoas Comparecerem Aos shows Então meus amigos Por hoje É só Ora Recebam meu abraço Um abraço carinhoso Pra você Um abraço De gente boa Da fé Tá bom E até o nosso Próximo conteúdo Vamos fazer a virada Dos 23 mil inscritos Aqui no nosso canal Ainda esta semana Um grande abraço Do José Nildo Fiquem todos com Deus E tenham uma abençoada semana Já que esta segunda-feira É feriado 15 de novembro Até o nosso próximo conteúdo Se Deus quiser Ele há De quem? Sei que você deve estar Em outros braços O cara nem imagina Quem ele é Tchau